Olá a todos, obrigado por estarem novamente desse lado para atestirem ao nosso quinto vídeo, que é o resultado desta parceria entre a Associação de Solidariedade Social Pais Como Nós, com sede em Coimbra, e o projeto de educação parental do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar do Valdoado. O meu nome é Tatiana Carvalho Homem, sou psicóloga clínica, trabalho há já vários anos com crianças, adolescentes e com as suas famílias e estou aqui no âmbito desta parceria, enquanto cofundadora e coordenadora da Associação Pais Como Nós, para partilhar com vocês algumas ideias, algumas dicas ou estratégias, hoje sobre o tema parentalidade mindful. E esta é certamente uma ideia que muitos de vocês têm ouvido falar nos diferentes meios de comunicação social e gostávamos de começar por refletir um bocadinho sobre o que é isto do mindfulness ou em português da atenção plena. E uma possível definição da qual nós gostamos pela sua simplicidade é que mindfulness ou atenção plena é a capacidade de prestarmos atenção ao aqui e agora com gentileza, com curiosidade, para podermos escolher o nosso comportamento. E esta é uma, talvez uma palavra-chave, a questão da escolha. Em vez de reagirmos, nós podemos escolher o nosso comportamento. Este prestar atenção é um prestar atenção também feito de uma forma muito especial. É um prestar atenção feito com intenção, eu escolho aquilo a que quero mesmo prestar atenção. É feito no momento presente, não é no passado, não é no futuro, é no aqui e no agora. E ao mesmo tempo é feito também sem julgamento, sem irmos logo legendar ou rotular se aquilo que estamos a observar ou experienciar é bom ou é mau. E então, a parentalidade mindful, de acordo com John e Mila Kabat-Zinn, dois autores historiosos desta área bastante conhecidos, é exatamente o nós sermos capazes, enquanto pais, enquanto mãe, enquanto pai, de prestarmos atenção ao momento, com o nosso coração aberto e sem julgamento. É acerca de nós vermos os nossos filhos, tal qual eles são e não como gostaríamos que fossem. E quem tem filhos sabe que efetivamente isto é um grande desafio, porque todos nós trazemos connosco um conjunto de expectativas, uns mais do que outros, em relação àquilo que gostaríamos que os nossos filhos fossem, àquilo que gostaríamos que eles fizessem, à pessoa com quem gostaríamos que eles se parecessem. Por isso esta ideia de olharmos para os nossos filhos, tal como eles são e não como gostaríamos que fossem, é assim um pilar da parentalidade mindful. Como é que nós podemos, que dicas se quiserem, ou o que é que temos que fazer para pôr em prática, para sermos mais mindful na nossa parentalidade? Bom, algumas ideias, a primeira das quais é o estar presente, não é? Todos já ouvimos falar desta ideia de que estar presente, que é no melhor presente, desculpem, é a nossa presença e de facto para os nossos filhos o melhor presente possível é a nossa presença. Isto significa que nos momentos em que estamos com eles, queremos mesmo estar sintonizados a eles, às suas necessidades emocionais, podermos responder a estas necessidades da melhor forma. Para tal, nós vamos ter que nos desligar. Desligar realmente implica muitas vezes pormos o telefone de lado e desconectar-nos do telefone, da televisão, de todas as solicitações que muitos de nós temos no nosso dia-a-dia, mas também desligarmos e desconectar-nos do que temos para fazer a seguir, da lista de compras que temos que ir fazer, do que é que vamos cozinhar para o jantar. Significa mesmo estarmos lá com toda a nossa atenção, mesmo que isso signifique estar apenas durante dois ou três minutos. Depois uma outra ideia é esta de ouvirmos as nossas crianças, os nossos filhos, sem julgamentos e sem necessidade também de fazermos sugestões, de dar soluções, de repararmos ou consertarmos aquilo que não está bem na vida deles. Trata-se apenas de ouvir, e eventualmente de validar aquilo que eles nos trazem, de validar as emoções que eles estão a partilhar connosco. Todos os pais e mães querem o melhor para os seus filhos e por isso muitas vezes quando eles partilham connosco alguma das suas experiências, a nossa tendência imediata é avançarmos com algumas soluções, algumas ideias, sobretudo se eles nos trazem problemas ou situações desafiantes que lhes estão a causar sofrimento, nós queremos ajudá-los a ultrapassar esse sofrimento. Mas muitas vezes a única coisa que é preciso é ouvirmos, é eles saberem que nós estamos lá para ouvir e validar o que eles nos estão a trazer. Ligado a esta ideia, vem este terceiro ponto do falar menos, sermos concisos, não usarmos frases muito complexas, grandes discursos ou aproveitarmos todos os momentos também para fazermos grandes sermões. A maior parte das vezes o que os estudos mostram é que as crianças e os adolescentes, quando os pais se alongam muito no discurso, desligam, a atenção deles entretanto dispersa, se já não estão lá connosco, portanto quanto mais concisos nós formos também nas nossas palavras, mais fácil vai ser mantê-los ligados, mantê-los conectados a nós e ao que nós estamos a dizer. Para além disso, é muito importante tentarmos, na medida do possível, mantermos-nos calmos. Isto passa também por nós próprias aprendermos a identificar os sinais do nosso corpo, aqueles que indicam que a nossa temperatura está a subir, está a ficar mais quente. Quando eu começo a ranger aqui os meus dentes ou quando eu começo a sentir os meus punhos mais cerrados, quando eu começo a sentir um calor a subir pelo corpo acima, isto é sinal de que provavelmente eu vou entrar num modo mais desregulado, eu vou responder-lhes de uma forma mais intensa, mais negativa, dizer e fazer coisas das quais depois vou arrepender. Portanto, nestas alturas é mesmo importante, se for preciso, afastarmo-nos, se não for preciso, inspirarmos e expirarmos profundamente algumas vezes, pelo menos três vezes, de modo a baixar os níveis de ativação do nosso sistema parasimpático e a podermos ficar novamente mais tranquilamente mais tranquilos. Lembrem-se também que a forma como nós estamos a reagir a determinadas situações está a ser vista por eles, estamos a modelar também um conjunto de comportamentos e de reações nos nossos filhos, por isso se sentirmos que estamos a ficar realmente ativados e aquecidos, então é importante baixarmos a temperatura. Afastamos-nos, respiramos fundo e desligamos a música de tubarão. A música de tubarão são todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias que nos vêm à cabeça, todas aquelas ideias mais negativas que nos vêm à cabeça quando estamos em situações mais desafiantes com os nossos filhos. Qualquer coisa como eu entro no quarto do meu filho, vejo que o quarto está todo desarrumado e imediatamente a minha cabeça começa a dizer-me, ele é mesmo desarrumado, nunca vai conseguir arrumar as coisas como eu lhe pedi, quando um dia sair de casa e tiver que ir viver com outra pessoa, isto vai ser super difícil para ele e todos estes pensamentos que nós estamos a ter, toda esta música de fundo que é a música de tubarão, vai fazer com que nós tenhamos um conjunto de respostas para os nossos filhos que são respostas mais intensas e negativas. Por isso esta é a altura em que nós temos que reconhecer e identificar que temos esta música de tubarão aqui na nossa cabeça, procurar desligá-la, respirando fundo e abordar as situações de outra maneira. Depois e finalmente, amar os nossos filhos incondicionalmente. Amá-los como pessoas, independentemente dos seus feitos, das suas conquistas, da sua aparência, dos seus resultados, de tudo aquilo que socialmente, toda aquela pressão social que recai sobre nós, sobre eles, amá-los pelo que eles são. E ao mesmo tempo, praticar esta mesma máxima connosco, nos momentos em que perdemos a cabeça, nos momentos em que nos dispersamos, nos momentos em que não lhes conseguimos dar atenção. Olhem também para vocês com alguma compaixão e pratiquem esta máxima de vos amar incondicionalmente. Especialmente, da mesma maneira também que a devem praticar com os vossos filhos. Estas foram as nossas ideias para hoje. Esperamos que possam pôr algumas delas em prática, que vos sejam úteis, que algumas vos façam sentido e fazemos votos para que tenham uma semana tranquila, mindful e segura também. Até breve!